E agora eu vou chamar uma pessoa muito especial É uma amiga da casa, uma amiga de todos os frequentadores de karaokê A Val E agora eu vou chamar uma pessoa muito especial A coragem de dizer, como é grande o meu amor Mas não sei o que acontece, minha voz desaparece Quando ao teu lado estou E eu procuro disfarçando e sorrindo ou cantando Mas por dentro eu estou chorando Nem mesmo o céu que a todos faz sonhar Não consegue me inspirar Eu só sei que estou sofrendo Pouco a pouco vou morrendo Só por não saber falar E sozinha eu te chamo Bem baixinho eu reclamo Que vontade de dizer Te amo Te amo Nem mesmo o céu que a todos faz sonhar Não consegue me inspirar Não consegue me inspirar Eu só sei que estou sofrendo Pouco a pouco vou morrendo Eu só sei que estou sofrendo Só por não saber falar E sozinha eu te chamo Bem baixinho eu reclamo Que vontade de dizer Te amo Te amo Te amo Ah te amo Como eu te amo Ah te amo Te amo Te amo Te amo Obrigada